Os atletas de Brasília viajam amanhã e estão em condições de vencer pelo menos três provas. Brasília sempre obteve bons resultados nos saltos ornamentais em campeonatos brasileiros e sul-americanos. Saltar é mais do que pular, é quase voar. Esta frase, criada pelo técnico Giovanni Casillo, que há 10 anos está em Brasília formando campeões, é confirmada por todos os saltadores. Treinos intensos e muita dedicação, tornam possíveis saltos de grande beleza, com movimentos precisos, rápidos e harmoniosos. Acompanhe os saltos de Alexandre Picarelli, Marcelo Vinícius, Paulo Roberto Wyatt, Wanda Raquel e Silvana Netsk. E até saltos em grupo. Preparada, Wanda? Olha, apesar de não saber como estão meus adversários, do tanto tempo que eu não vejo, né, eu acho que eu estou bem preparada. Treino direto, de manhã e de tarde, todos os dias, né. Treino há quanto tempo? Mais ou menos um mês. Assim, não, a gente está treinando desde o começo do ano, né, mas assim, direto mesmo, bem apertado, só um mês. Mas já está bem forte para o campeonato. E a Silvana? Não, eu acho que o objetivo da gente estar treinando esse ano todo é para esse campeonato, né. Eu acho que a gente está bem preparado. Só chegar lá com calma e com a minha força de vontade, eu pretendo tirar uma ótima colocação. A delegação brasiliense para o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais vai composta de oito saltadores, mais um hábito, que é o Paulo Roberto Wyatt e o técnico Giovanni Casillo. Giovanni, como é que está a equipe? Mário, graças a Deus nós estamos muito bem. A nossa equipe está se preparando desde agosto. Nós atravessamos, inclusive, o Natal e o Ano Novo em treinamento intensivo. Os garotos estão muito bem preparados. Eu acho que no Brasileiro Infantil, que será agora no dia 9, 10 e 11 no Rio, nós embarcamos amanhã, nós devemos fazer no mínimo três campeões brasileiros. E em escalação para o Sul-Americano. E em seguida vamos para o Troféu Brasil, onde já é mais difícil, mas eu tenho a impressão que o Paulo também talvez pegue, inclusive, uma vaga, ele é forte candidato a uma vaga para o Pan-Americano, que será em agosto em Indianápolis. Vocês vão viajar mesmo? É, nós estamos com um problema ainda de viagem. O Defer já nos forneceu as passagens, já estamos com as passagens garantidas. Nosso único problema ainda está sendo o problema de estadia.